Eu claramente me empolgo quando a temática do vídeo é sobre produtos que não funcionam e as pessoas gastam dinheiro à toa com isso. Vocês podem perceber em vários vídeos quando eu vou falar de charlatanismo, desmascarar alguma coisa, falar das vezes que a mídia televisiva enganou a gente, vocês podem perceber que a minha energia muda, porque eu também fui vítima disso, eu também gastei dinheiro à toa com suplemento, coisas que não iriam ajudar em nada, então eu me sinto na obrigação que agora que sei alguma coisa, não me vender a marca nenhuma e vim aqui ajudar você. Então colágeno, por que o colágeno ele não vai funcionar? Se você já fosse inscrito aqui no canal, então fica a oportunidade, se inscreve aqui no canal é de graça, ninguém quer enganar ninguém e clica no gostei, pois isso ajuda no alavancamento de um vídeo positivo, poupador de dinheiro, para uma pessoa que não tem capacidade de gastar muito, ainda vai gastar errado? Não, ajude esse tipo de pessoa, clica no gostei e se inscreva aqui no canal, você já iria saber que o colágeno não é um bom investimento, e por que não é um bom investimento? Porque na verdade o colágeno ele é uma proteína, e a gente não absorve proteína, a gente absorve aminoácidos, mas por que isso Leandrão? Por que não pode cair uma proteína na nossa corrente sanguínea? Não tem como? Não, isso não tem como, porque no nosso intestino nós temos proteínas carregadoras, então elas vão pegar de dentro do intestino e vão jogar para a corrente sanguínea, vai pegar e vai jogar. Só que ela é pequenininha, é estreito o buraquinho, então não adianta vir uma proteína aqui, não tem como ela incorporar essa proteína, não passa no buraco, é questão física mesmo. O que o corpo faz inteligentemente? Vem aqui, quebra isso aqui tudinho, vem aqui tritura tudinho. Triturou tudinho, vira o que? Aminoácido. Aminoácido é pequenininho, aí ele pega e joga, pega e joga. Só que o que acontece é o seguinte, se ele vai jogar os aminoácidos lá, ele não joga colágeno, ele joga o que compõe o colágeno, só que o nosso corpo fabrica colágeno justamente a partir de aminoácidos. Então se você consumir frango, carne, peixe, automaticamente ele vai produzir colágeno onde ele achar interessante. Se você joga o próprio colágeno, pode ser que ele fabrique, pode ser que ele pegue o aminoácido e faça outra coisa. Então não adianta suplementar com colágeno. Você achar que o colágeno vai para a sua pele, é a mesma coisa de você achar que o músculo do boi que você cozinhou na panela de pressão, vai para o teu músculo. Que a coxa de frango vai para a tua coxa. Indique o ovo, deixa para lá, não importa, não vai funcionar. Antes de ir para o sétimo, só gostaria de lembrar o seguinte, hoje é o dia da Black Friday, na minha assessoria 23 e 59, 10 alunos, ordem de chegada, perfeito? Mais informações aqui nos comentários, desce tudo lá embaixo, vai estar fixado explicando todas as regras da Black Friday da minha consultoria. Nosso número 7 é ZMA e o ZMA promete aumentar a testosterona por causa do zinco. Só que o que acontece é o seguinte, ninguém explicou de que o que gera perda de testosterona é a carência do zinco. Beleza Leandrão, mas eu não consumo nada que tem zinco. Será? Muitas coisas que você consome tem zinco e estudos apontam de que pessoas que não têm nível de desnutrição, não têm carência de zinco. Então, se você não tem carência de zinco e suplementar com zinco, não vai aumentar nada a sua testosterona. Então, o primeiro passo para se usar um ZMA é ver se você tem uma carência de zinco. E mesmo que exista uma carência de zinco, você pode, ao invés de comprar um ZMA, comprar um multivitamínico, que vai ter o zinco, o magnésio, o B6 e um monte de coisa boa para você. Vai ser muito melhor. Então, o ZMA é um suplemento a não comprar normalmente. Seis, precursor de GH. Pessoal, o GH é um hormônio que vai ser liberado em diversas situações. Então, na privação de calorias durante um jejum, durante o treinamento, durante o sono. Já é provado que o dobro do GH, que é o caso, que fica em jejum, não se mostrou eficiente para a construção de massa muscular e perda de gordura. Muito bom para a saúde. Jejum é fantástico. Agora, esperar que esse GH vai te transformar, fisicamente falando, de uma forma que você vai falar, que impacto. Não, não irá acontecer. Portanto, todo precursor de GH. Aí, vou tomar arginina para sair pelas orelhas. Pode tomar, vai ser bom para sua vascularização, mas para o GH é inútil. Então, não adianta tomar um monte de GABA, um monte de arginina, porque esse aumento do GH, ainda que ele aconteça, não é relevante para a estética. Então, precursores de GH, não compre. Agora, o MK677, que é um peptídeo, que veio na onda do SARMS, é um pouquinho diferente. Ele aumenta bastante e tem um efeito estético, mesmo assim, baixo, que não justifica o investimento. Perfeito? Não é que é ruim. Se custasse R$50, R$100, beleza. Como custa R$200, R$300, R$400, se torna desinteressante. Mas isso é só um parênteses, porque eu já falei dele aqui no canal. Inclusive, sempre que tiver uma dúvida, Leandro Twin, MK677. Vai encontrar esse vídeo e vai solucionar todas as dúvidas. Sempre procura, Leandro Twin, mais tema. Número 5, um hipercalórico que é só soja e malto. Pessoal, é um suplemento mentiroso, do ponto de vista do que ele custa. Por quê? Soja e malto é barato. Se você pagar muito barato nesse hipercalórico, tranquilo. Porque soja e malto são duas boas substâncias, se bem utilizadas. Agora, você encontra, por exemplo, soja isolada na Growth, a preço de consumidor. Malto a preço de consumidor, certo? E que se você fizer a proporção na mistura, você vai pagar um terço do que você paga nos alimentos hipercalóricos por aí. A preço de consumidor. Você imagina o quanto que uma indústria de suplemento não paga num quilo de malto, num quilo de soja, mistura, coloca um sabor, um pote, escreve hipercalórico e ganha em cima de você. Então, são duas boas substâncias. O que você tem que ver é o preço. Não Leandro Twin, mas o meu hipercalórico tem assim ó, tem soja, whey, albumina, whey hidrolisado e tal. Cuidado. O que acontece, normalmente é o seguinte, vou colocar 99% soja e 1%, e aquele 1% é o whey hidrolisado, para ter no rótulo e te enganar. Como que você vai saber mais ou menos disso? Porque não tem como saber exatamente, porque não é obrigado a declarar a fórmula 100%. Quando você vai em ingredientes no rótulo, você vai ver que tem uma ordem. E essa ordem, por exemplo, se tiver em primeiro soja, e em segundo malto, e em terceiro o whey hidrolisado, a gente sabe que tem muito mais soja do que malto, e consequentemente mais malto do que o whey hidrolisado. Então, aquela ordem é a ordem de composição, de maior quantidade. Se começar com whey protein, você já sabe que tem mais whey do que o resto que está vindo pela frente, e aí você começa a interpretar os rótulos e para de ser enganado. Número 4, termogênico sem cafeína. Pessoal, por que o termogênico sem cafeína não é eficiente? Porque os estimulantes representam, em termos de potência, minimamente 90% a 95% da característica termogênica queimadora de gordura, que cria saciedade, que aumenta o foco. Então, um termogênico sem cafeína, vou usar só pimenta caiena, psyllium, óleo de cártano, não vai te mudar nada isso na prática, até porque é encapsulado. A psyllium é uma macromolécula, você precisa de uma quantidade maior, se fosse encapsular iriam dar dez cápsulas, uma dose, então se torna inviável. Então assim, fuja de termogênicos sem cafeína. Leandro Twin, eu não consigo usar a cafeína por causa que eu tenho alguns... Não usa nada então, fica sossegado. Quer controlar o apetite? Vai num 5-HTP, sossegado. Quer um pouquinho mais de disposição? Que tal tentar a cardarine? Ela não é exatamente um suplemento, mas o GW50 1516, para ser mais pontual no nome, inclusive você pode pesquisar isso aqui no canal, ela é um queimador de gordura e aumenta a disposição de uma forma bem legal. Custo-benefício pesado, eu não tiro a sua razão nisso. Número 3, suplemento mentiroso, o e-hidrolisado. E aqui na verdade, eu tenho que citar na lista, porque é para ajudar. Mas o suplemento hidrolisado ele é honesto, ele é caro, porque ele é difícil de fazer, e ele é muito bom para quem precisa de whey hidrolisado, e esse que é o problema. Quem precisa de um whey hidrolisado? Alguém que tem um problema com a digestão do whey. Então quando você pega um indivíduo que fez bariátrica, show de bola, ele com o whey hidrolisado vai muito bem, ele precisa de whey hidrolisado. Só que você aí, que tem tudo funcionando, as suas enzimas, você tem protease, tranquilo. Se você toma um whey hidrolisado, está sendo inútil, mas ele não dá mais resultado? Não. Se eu já te expliquei lá no colágeno, lembra? Que o corpo ele quebra umas coisinhas, absorve. Então assim, o whey e o whey hidrolisado, os dois vão ter a mesma composição de aminoácidos, só que um já vem quebradinho, certo? Para o seu corpo não ter esse trabalho. Só que se o seu corpo é normal, isso aqui não é trabalho nenhum, é tranquilo. E na verdade é muito mais fácil você desperdiçar o hidrolisado do que o concentrado. Por quê? Porque o hidrolisado já cai lá, lembra que eu expliquei da proteína que fica jogando para a corrente sanguínea? Intestino, corrente sanguínea, joga daqui para lá. Se já está quebrado o hidrolisado, você tem que lembrar que você tem transportadores limitados. Então eu tenho 10 aqui, 10. Quando vem o whey concentrado, vou quebra uma partícula, quebra outra, quebra outra, aí eu ocupo os 10. Aí esse aqui já está desocupando, quebra mais uma. Ele fala, beleza, aqui vou pegar e você absorve tudo. Agora, quando vem o hidrolisado, vem uma enxurrada. Se você jogar uma quantidade a mais, vem as 10 ali, pega e fala, galera, e esse resto aí? Esse resto aí manda embora. O cara é maluco, mandou um monte de coisa aí para a gente. E aí você vai lá e ele urina o whey hidrolisado, a urina mais cara que você vai fazer. Então o whey hidrolisado não é que ele é mentiroso e desonesto, ele está sendo mal compreendido. Número 2, laxogenin. A laxogenin é um hormônio das plantas e que em tese vai imitar o hormônio anabólico do nosso corpo. Só que não, só que não. Na prática, não acontece. E se você vê a propaganda dela, é uma oxandrolona sem colaterais. Pelo amor de Deus, gente. Uma pessoa que fala isso, quer te enganar. Não tem como, porque como que você vai falar de uma coisa que é um esteroide anabolizante, que é super potente do ponto de vista de comparado com natural, e você vai falar que tem uma coisa natural, que não tem colateral nenhum e ninguém sabe. A laxogenin, onde é que estão os fisiculturistas que ainda não descobriram a laxogenin para não usar oxandrolona, afinal a oxandrolona faz, temos danos à saúde, a laxogenin não é o mesmo efeito, vou me entupir de laxogenin, para que vou me arriscar tomando a oxandrolona. Aí você começa a parar para pensar, você fala é, isso me parece um pouco enganação. Não, você está errado, é muita enganação mesmo, não é pouco não. E o nosso suplemento número um é o óleo de cártamo. Por que que ele é um suplemento mentiroso? Porque tem promessas dele, que ele vai queimar gordura, que ele é fantástico, ele facilita. Não, ele é só uma fonte de gordura, nós temos nutrientes parecidos em alimentações, tranquilo, não vai ajudar na queima de gordura, não vai fazer diferença, é absolutamente inútil. Assim como basicamente falando, todo o óleo encapsulado com exceção do ômega 3. Então os óleos encapsulados, com exceção do ômega 3, tendem a ser ômega 6 e 9. Ômega 6 e 9 tem a vontade na alimentação, então não precisa usar EFA. Se for para usar EFA, você usa ômega 3, e o 6 e o 9 você joga azeite na comida, come pasta de amendoim, come ovo inteiro, fechou. Então o óleo de cártamo fecha a nossa lista dos suplementos mais mentirosos do mundo. O que não é mentiroso, eu garanto para vocês, é a playlist que eu desenvolvi só sobre suplementação. Então não esqueça de conferir essa playlist, faça uma maratona, que você vai economizar muito dinheiro com pouco tempo do seu dia, eu garanto. Para que se mantenha uma motivação esplêndida, que tal a verdade de você clicar no gostei e se inscrever aqui no canal. Pois isso motiva muito quem está aqui na frente dessa câmera, fazendo conteúdos, se esforçando para isso. Promoção hoje 23,59, não esqueça de olhar nos comentários. E agora que eu vou indicar para vocês, oito mentiras na musculação. Sim, mentiram para você oito vezes pelo menos. Eu tenho certeza que você ouviu falar dessas oito, e talvez você acredite nas oito, em sete, em seis, em uma que seja. Mas vale a pena conferir nesse vídeo, para você saber a verdade, e isso fazer você economizar e te dar mais conforto. Oito mentiras na musculação.